Como a pipoca de cinema pode te ajudar a faturar mais? Eu sou a Ana Carolina, redatora do time de marketing aqui da Braip, e esse é mais um vídeo. Mas antes de eu te contar essa curiosidade, me responde uma coisa, você já se inscreveu aqui no nosso canal, já ativou as notificações? Se você não fez isso ainda, eu vou te dar um tempinho pra você fazer isso agora, e lembre-se de nos acompanhar também durante a semana, porque tem muito conteúdo novo saindo aqui no canal e no nosso Instagram, então siga a gente lá também. Bora pro vídeo? Você que é afiliado, produtor, já deve estar cansado de ver por aí nas páginas de vendas, os produtos seriam ofertados em três tipos de planos diferentes. Mas você sabe o porquê disso? Essa é uma estratégia de marketing antiga, chamada efeito dominância. É a mesma estratégia que os cinemas usam pra te fazer comprar pipoca grande, que normalmente é a mais cara. A estratégia do efeito dominância consiste em colocar três opções além de uma mesma oferta, lado a lado, de modo que a primeira e a segunda opção não parece tão vantajosa quanto a terceira. Lembra de como funciona nos cinemas? Você chega e tem as opções de pipoca pequena, média e grande. Qual parece ser a mais vantajosa? Assim você vende muito a opção de maior ticket e coloca mais dinheiro no seu bolso. Lembrando que essa estratégia não é utilizada somente pelos cinemas, tá bom? Grandes empresas, franquias, como lanchonetes, fast food, usam muito a estratégia do efeito dominância pra lucrarem mais. E você pode aplicar o efeito dominância nas suas vendas online também. Então se você quer vender muito no digital, já aproveita e envia essa sugestão pra aquele seu amigo produtor. Com o efeito dominância, vocês vão faturar muito mais. E se você gostou dessa dica, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe também aquele comentário pra gente saber o que você quer ver nos próximos conteúdos, porque tem conteúdo rolando a semana inteira aqui no nosso canal. Até a próxima! Tchau! Tchau!